O Lúcio perguntou aqui para o Correia, quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo quando começam a treinar e como evitá-los? Ai, ai, cara, eu acho que replicar as coisas, eu acho que é um dos maiores erros. As pessoas, elas não têm critério, elas simplesmente replicam hoje aquilo que elas veem sem critério, hoje no mundo de informação, onde todo mundo posta o que quer, fala o que quer. Então, acho que estabelecer critérios, estudar um pouco não faz mal a ninguém. Hoje o nosso esporte, ele está mais próximo da ciência, graças a Deus, falando sobre nutrição, falando sobre treinamento. O nosso esporte, ele é multidisciplinar, então, buscar conhecimento, ter critérios, desenvolver percepção. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos visões diferentes, divergentes, convergentes, mas assim, todo mundo tem a sua própria percepção. O Jorlan é um cara que desenvolveu muita percepção, hoje ele tem um estilo próprio de treino, assim como o Breno, assim como eu. Então, acho que desenvolver percepção, critérios, não acreditar em tudo que falam, porque é um esporte que vem carregado de muitos mitos, de muitos paradigmas. Então, acho que ser mais próximo da ciência, ter mais critérios, acho que esse é o caminho. Sim, ter bom senso também. Eu acho que hoje a gente tem essa discussão entre hormonizado e natural, que eu acho super saudável, não no sentido de rivalizar, pelo contrário. Eu falo que fisiculturismo é um só, hormonizado, natural. Cara, fisiculturismo é a essência, mas eu acho, cara, que hoje é muito legal, porque o menino que está começando hoje, ele tem essa discussão. Ele pode optar, ele pode adquirir informação, independente se no futuro ele venha a utilizar hormônio ou não. Ele tem a opção de talvez desenvolver o potencial genético dele ao máximo como natural, depois ele tomar a decisão baseado em informações, que hoje a gente tem disponibilidade aí sobre informações. Eu acho que essa é uma discussão muito bacana. Inclusive, as pessoas tentam polarizar e rivalizar, mas pelo contrário, a gente hoje, a base do Aldeia também tem atletas naturais, né? Na verdade, só consiste com atleta natural, até agora. Então, a gente, isso é uma coisa legal de se falar também. Então, quando a gente fala de fisiculturismo, a gente não está falando de um grupo limitado de pessoas, a gente está falando sobre todo mundo que ama o esporte, independente se é hormonizado ou natural também. Então, isso é uma questão também para deixar bem claro. E como pegou para vocês quando... porque explodiu, né? Acho que foi ano passado, do Rodrigo Góes, do Fake Nerd e tal, isso bateu de alguma forma para vocês? Vocês viram mais na parte mesmo do meme, da gozação, como foi? Eu encarei mais com o meme. É, né? Foi. Mais de boa. Sim, tranquilo. Também, até porque ele já usou, não foi? É, ele já usou no passado. E o... estão perguntando do Igor Fina te imitando, o que você acha? Ah, cara, o Igor Fina é um miserável, né? O Jorlã é o cara mais imitável do Validão. Não vale nada o Igor Fina. Não, o Jorlã é o cara... O Jorlã é o Silvio Santos do Meio Maromba. É o cara mais imitável que tem. É, eu estou... hoje estou sem meus tiques. Sem soluço, sem fungada. Que isso, né? Na verdade. Está vendo? Estou evoluindo, estou em evolução. Estou desapontando, então, a galera, né? Mas, cara, o Igor é um grande amigo, frequenta a minha casa. Sempre quando ele está lá em São Caetano, a gente está junto, de repente, fazendo um meme, alguma coisa. E eu estou muito feliz, cara, de ver a ascensão dele, ver que ele está indo em todos os podcasts famosos, está fazendo stand-up. Está brilhando, cara, porque ele começou também lá atrás, foi para a Casa dos Campeões, que eu fui também, antes de ser contratado oficialmente pela Max. Então, foi um menino que começou ali pelejando, cara, também. Como todo mundo, na verdade, né? E apostando em si. Porque eu falo assim, acho que a aposta mais difícil que o ser humano faz é em si mesmo. Se você pegar tudo que você tem, você aposta em você? Pô, isso daí, quantas pessoas apostariam em si próprio? Eu acho que eu, Edu, Tenente, nós somos provas disso. Eu peguei tudo que eu tinha, vou jogar tudo no Jorlã. Edu pegou tudo que tinha, vou jogar tudo no Edu. E se der errado, você não pode jogar com quem é outra pessoa? Acabou. Se der errado, o B.O. é teu. O Igor Finna, ele fez isso. Ele apostou tudo e viaja, às vezes vem de carro e dorme na casa dos outros. Entendeu? Agora está tendo mais patrocínio e tal, está tendo ajuda também do pessoal ali do Carioca, do Bola. Então, pô, está indo, está legal. Eu curto demais, não tem problema nenhum. Adoro as imitações, né? Ele pegou um anãozinho também, um neguinho forte, cara. Nossa, ele é muito forte. Ele, porra, que merda, hein? O Jorlã chegando no ar. É, cara, é sensacional. Eu dou muita risada. Cara, eu dou risada demais, assim, passa mais, passa mais. Como é igual, né? Como é igual, tipo, você confunde às vezes. Não, é sensacional, cara. Muito louco. Então, pegou o Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.